Se eu me componho em meu lugar Pra que que eu tomo o daime? Se não me componho em meu lugar Pra que que eu tomo o daime? Se o outro eu quero julgar Então pra que que eu tomo o daime? Se o outro eu quero julgar Então pra que que eu tomo o daime? Se eu não confio em meu mestre Pra que que eu tomo o daime? Se eu não convio em meu mestre, pra que que eu tomo dime? Se duvido de quem me assiste, então pra que que eu tomo dime? Se duvido de quem me assiste, então pra que que eu tomo dime? Se eu quero me engrandecer. Pra que que eu tomo dime, se eu quero me engrandecer? Pra que que eu tomo o daime? Se meu ego me domina, então pra que que eu tomo o daime? Se meu ego me domina, então pra que que eu tomo o daime? Se o pavão está em mim, pra que que eu tomo o daime? Se o pavão está em mim, pra que que eu tomo o daime? Se a minha farda é só uma roupa, então pra que que eu tomo o daime? Se a minha farda é só tua roupa, então pra que que eu tomo o daime? Se eu não quero obedecer, pra que que eu tomo o daime? Se eu não quero obedecer, pra que que eu tomo o daime? Se eu caminho com a rebeldia, então pra que que eu tomo o daime? Se eu caminho com a rebeldia, então pra que que eu tomo o daime? Se eu não me rendo a doutrina, pra que que eu tomo o daime? Se eu não me rendo a doutrina, pra que que eu tomo o daime? Se eu quero ser reconhecido, então pra que que eu tomo o daime? Então pra que que eu tomo o daime? Não sei o que é o merecimento Pra que que eu tomo o daime? Não sei o que é o merecimento Pra que que eu tomo o daime? Se eu tomo o daime e não me entendo, então pra que que eu tomo o daime? Se eu tomo o daime e não me entendo, então pra que que eu tomo o daime? Se meu irmão me incomoda, pra que que eu tomo o daime? Se meu irmão me incomoda, pra que que eu tomo o daime? Se não aceito a disciplina, então pra que que eu tomo o diamond? Se não aceito a disciplina, então pra que que eu tomo o daime? Se esta casa é muito rígida, pra que que eu tomo o daime? Se esta casa é muito rígida, pra que que eu tomo o daime? Se essa outra é bagunçada, então pra que que eu tomo o daime? Se essa outra é bagunçada, então pra que que eu tomo o daime? Se quando falo eu não te ouço, pra que que eu tomo o daime? Se quando falo eu não te ouço, pra que que eu tomo o daime? Daime me fala e eu não ouço, então pra que que eu tomo o daime? Daime me fala e eu não ouço, então pra que que eu tomo o daime? Se eu não sei o que é a união, pra que que eu tomo o daime? Amor por minha obrigação, pra que que eu tomo o daime? Canta padrinho Sebastião, e não sair da falsidade Viver em plena ilusão, então pra que que eu tomo o daime? Viver em plena ilusão, então pra que que eu tomo o daime? Viver em plena ilusão, então pra que eu tomo o daime? Viver em plena ilusão, então pra que eu tomo o daime? Obrigado.